E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, antes de começar quero convidá-los a se inscreverem no meu canal secundário Asia Que Artes, lá eu faço arte digital. Hoje é dia de falar sobre o suprematismo, um movimento que nasceu na Rússia e que impulsionou o modernismo e influenciou o design seriamente. Então segure a minha mão e vem comigo. O suprematismo surgiu na Rússia em 1915 como esboço de uma arte que carregasse sua identidade e superasse as regras e estética presentes nas artes plásticas, tornando apenas os sentimentos supremos. Entretanto, o suprematismo já fermentava na cabeça do artista plástico Kazimir Malevich, há tempos quando foi influenciado pelo matemático e místico russo P.D. Ospensk. Ospensk, e me perdoem se eu pronunciei errado, acreditava que o espaço não se limitava a três dimensões, pois havia uma quarta que estava invisível, o tempo. Malevich percebeu que para representar sentimentos tão abstratos como o tempo, ele teria que ir um pouco mais além do que o cubismo e o futurismo. Então, os suprematistas daram vazão aos sentimentos acima da estética e viram em formas como o quadrado, retângulo, círculo, triângulo e a cruz um recipiente para despejar esse sentimento. Malevich via no quadrado o cômpito do infinito, a suprema forma. Isso pode ser visto em sua obra Quadrado Negro sobre fundo branco. Entretanto, outros integrantes criavam sobre influências cubistas e futuristas. Participaram Kazimir Malevich, Vladimir Mayakovsky, El Lysitsky, Lyubov Popov e Alexander Rodchenko. Kazimir Malevich foi um pintor russo e teórico da arte. Nasceu na Ucrânia e sofreu com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução dos Bolcheviques. No início, pintava tradicionalmente, mas se distanciou e foi procurar formas simplificadas que fossem além disso, o que o torna pioneiro da arte abstrata. Ele considerava o suprematismo apenas um estudo e encerrou suas pesquisas em 1918. Voltou a pintar gradualmente no estilo tradicional, o qual dominava bem. Entretanto, nunca abandonou o suprematismo, era um pequeno passo para algo maior, o construtivismo. Fez ainda exposições na Rússia e na Alemanha e em 1925 publicou o Manifesto do Cubismo ao Futurismo ao Suprematismo, o novo realismo na pintura. Em colaboração com o poeta russo Vladimir Mayakovsky, ele deixou Quadrado Negro sobre Fundo Branco, Composição Suprematista, Quadrado Branco sobre Fundo Branco, Círculo Negro, Quadrado Vermelho e Cruz Negra. Vladimir Mayakovsky foi um poeta, dramaturgo e publicitário russo. Nasceu em Geórgia. Seu pai faleceu quando estava no colegial, obrigando sua família a se mudar para Moscou, o que fez ele presenciar a miséria social. Ao continuar seus estudos, ele conhece-se ali ao Partido Social Democrático Operário Russo, que protagonizará a Revolução dos Bolcheviques em 1917. Com estes ideais, ele foi expulso de instituições e preso algumas vezes. Como o poeta era crítico e diferente, unindo elementos táteis com sentimentos, além de rejeitar a fórmula repetitiva da poesia em voga. Como publicitário, ele criou propagandas para incentivar a luta operária e zombou da burguesia. Em 1930, ele cometeu suicídio com um tiro na cabeça, mas há suspeitas de que foi forjado pela oposição que o perseguia por seu passado político. Ele foi consagrado como um dos maiores poetas do século XX. Deixarei seus poemas e frases na descrição do vídeo. L.I. Sitsky foi um designer gráfico, arquiteto, fotógrafo e ilustrador russo-judeu. Nasceu numa pequena vila judia em Pochinoch e viajou para se formar na Alemanha, já que o império russo era antissemita. Lá se formou em engenharia e viajou pelo mundo estudando arquitetura e paisagismo. Também apoiou a Revolução de 1917 e, quando as leis antissemitas foram revogadas, regressou e trabalhou com ilustrações para livros infantis em ídice, a língua falada por judeus. A cultura judia sempre esteve presente em seus trabalhos. Como designer, contribuiu com soluções estéticas e, em 1921, se tornou embaixador cultural da Rússia na Alemanha. Seus últimos trabalhos foram propagandas incentivando a criação de tanques de guerra para combater o avanço nazi. Em 1941, ele deu a cerca de dois quadrados, Junte os Brancos com o Vermelho, Novo Homem, Prond 19D e Composição e Cálculos Básicos. Liubov Popova nasceu em Moscovo e foi uma artista e designer russa, destacando-se em um campo dominado pelos homens. Foi muito influenciada pelo cubismo e futurismo e participou do construtivismo também. Ela cresceu em uma família rica de raízes cultas, dando condições para seguir suas aspirações. Ela ainda auxilia com a escolha de tecidos e padrões para a indústria téstil de seu pai. Ela conseguiu ser aceita nas academias de arte da região e foi se aprimorar nos ateliês de mestres em 1908 e incentivou artistas mulheres a participar de suas exposições e de movimentos como construtivismo. Ela também apoiou a revolução e contribuiu com a propaganda, criando cartazes e grafismos. Dela temos Retrato com filósofo, pintura arquitetônica, composição linear, construção da Fospatia I e II. E por último, o Alexander Hotchenko, que foi um artista plástico, fotógrafo, designer e escultor. Hotchenko nasceu na cidade de São Petersburgo e sua família logo se mudou em 1902 para Kazan. Ele foi estudar na escola de artes da região e lá aprendeu os princípios do desenho, em seguida indo para o Instituto Stroganov em Moscou. A influência do suprematismo pode ser vista em seus desenhos abstratos, de 1915. Como de praxe, apoiou a revolução e foi encarregado, depois da vitória, de reorganizar os museus e escolas artísticas em 1920. Ele dedica a década de 20 para lecionar e, nesta época, conhece as fotomontagens dadas a êxtase e o seu incentivo a produzir as suas. Ele experimenta a fotografia e se acostuma a fotografar em pontos muito baixos ou acima dos planos convencionais, o que causava desconforto no observador. Seus trabalhos com layout e composição influenciaram fortemente o design. Ele nos deu dança, uma composição sem objeto, construção, composição número 47, vermelho e amarelo, círculo branco e o disco e a tampa. O suprematismo foi um experimento que testou os parâmetros da arte, da forma e da cor, e seus artistas eram ousados demais. Teve grande repercussão no país onde nasceu e se tornou símbolo de uma mudança de governos com a queda do Império Russo. Eu diria que foi um ensaio para o que veio em seguida, o construtivismo e o rionismo. O suprematismo também deixou para o design uma rica herança, esta que foi aumentando com as décadas seguintes. Bem pessoal, é isso. Confiram as fontes na descrição do vídeo para compreender melhor o que aconteceu e não se esqueçam de ler sobre a Revolução Bolchevique. Para quem gosta de design, cursa ou pretende cursar, pesquisem mais sobre o movimento e os artistas envolvidos, porque eles influenciaram bastante. Semana que vem falaremos sobre o construtivismo e é essencial que vocês tivessem uma noção do que veio antes. Este episódio marca a reta final da segunda temporada de História da Arte, que contará com mais 4 ou 5 episódios. Tentarei postar um vídeo por semana e jovens, o Enem se aproxima e eu desejo boa sorte a todos aqueles que estão estudando e que querem um futuro melhor. Se você gostou deste vídeo, então dê like triplo. Se não gostou, descurte, mas comenta o motivo para que eu possa melhorar. Gostou do canal e quero acompanhar? Se inscreve, clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Curte a arte de educação no Facebook, lá tem um conteúdo mais diversificado. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.